Nós temos uma dificuldade de mão de obra, nós precisamos investir em treinamento. Vamos continuar fazendo isso em 2011, estamos discutindo com órgãos, na verdade, para esse treinamento, para buscar aperfeiçoar o nosso vendedor, o nosso pessoal, para que, na verdade, tire as dúvidas do nosso cliente. Então, nós temos uma preocupação com o atendimento, com o serviço. E nós já vimos hoje em várias reportagens no Brasil, em todas as áreas, a questão da mão de obra é um ponto crítico hoje. Falta mão de obra e falta especialização, falta exatamente aperfeiçoamento. É o que nós precisamos fazer nesse ano de 2011. Então, nós temos um foco com relação a isso.